Olá pessoal tudo bem? No vídeo de hoje vou estar fazendo uma receita deliciosa fricassê de frango muito fácil e fica muito gostoso e bem cremoso e você que é novo no canal seja bem-vindo e não se esqueça de ativar o sininho em todos aí você sempre vai estar recebendo todos os vídeos que eu estarei postando para vocês esses aqui são os meus ingredientes que vou estar usando batata palha um copo de milho requeijão queijo ralado frango desfiado cebola picadinha alho e creme de leite e meio copo de leite e aí 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 está prontinho o nosso fracasê de frango fica uma delícia pode estar fazendo o nosso fracasê de 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 fracasê Obrigado.